Eu vou dar esse aqui de presente pra ela. Esse tá na promoção. O desconto é a idade dela. Ah, então são 42%. 45%. Ai, tá bom. 52%. Pronto, falei. Na compra de qualquer óculos de grau Lohane completo, o desconto na armação é igual a sua idade. Quantos anos você tem? É só falar que o desconto vem. Sona Carol. Óticas Carol. Mais de 250 lojas em todo o Brasil. Tchau.